Foi importante, sim. Bastante importante a gente fazer essa transição imediata. Primeiro, agradecer ao presidente do exercício, Pedro Leonardo. Agradecer também ao serviço de toda a diretoria de futebol que prestou seus serviços, né? O Fred, o Andresso, o Manolo e o Augusto Caldas. A transição imediata, acho que isso é importante para que a gente dê continuidade e que a gente comece a trabalhar e a pôr em prática o que a gente pensa para o nosso futebol. Foi, sim. Foi um contato tranquilo com os atletas. A gente conhecia bastante jogadores. Os que a gente não conhecia, a gente se apresentou. Já tive alguns contatos individuais com alguns. E agora vamos trabalhar, já vamos viajar aí com o time. E se Deus quiser trazer um bom resultado, que é o que é mais importante, diariamente com contato com eles e com todo o elenco também. Com a comissão técnica também, bem tranquila. A comissão técnica tem nossa total confiança da diretoria de futebol atual. A gente confia no trabalho que o Humberto vai desenvolver. A gente passou para ele toda a tranquilidade para que ele fizesse o trabalho dele. Conversamos com ele a maneira que a gente gosta de trabalhar, os objetivos. E como eu disse, isso foi o primeiro contrato só apenas. Aqui, no final de semana, a gente vai ter um bom tempo para desenvolver esse trabalho. Um contato de boas-vindas, né? Explicar o que é que a gente pretende, o que é que a gente vai tentar fazer junto com o departamento de futebol, o Nelo. Uma apresentação, mas aí tem jogo segunda-feira, então esperar eles voltarem e no dia a dia a gente tentar entender as necessidades do elenco, o que é que a gente pode ajudar, o que é que a gente pode melhorar para que eles tenham mais tranquilidade para desempenhar um bom papel dentro de campo. Trazer tranquilidade para o elenco, tentar ver essa questão financeira também, tanto de elenco quanto de funcionários. Entender, ter esse diagnóstico para que a gente possa identificar as vertentes onde a gente vai agir. Tenha certeza que dedicação, força de vontade e muito trabalho, isso vai haver de sobra. Que ele compre a nossa ideia, que ele, junto com a gente, ele chame um amigo para se virar sócio, que ajude o nosso clube, porque com a união de todos é que a gente vai ter uma chance maior de no final de ano ter uma notícia boa para todo o grupo e para toda a torcida. E aí E aí